Olá, internautas do Patrocínio Online. A polícia militar foi acionada no dia 3, na manhã do dia 3, sábado, de uma vítima que havia sido vítima de um abuso sexual. De imediato, a guarnição já desloca para a região, para a casa dessa vítima, colhendo todas as informações, tudo aquilo que poderia ajudar na identificação, na localização e na prisão desse autor. E assim foi feito, não foi medido esforços até desde o momento, e a polícia, depois de fazer vários levantamentos, várias diligências, conseguiu identificar esse autor. Esse trato de vítima vindo de ser dito, já há poucos meses na cidade, e que, após ser preso, ele relata que fez uso de vida alcoólica na noite anterior e, ao chegar em casa, resolveu acometer esse crime. Então, desloca de maneira aleatória a uma residência e adentra, pulando o muro dessa residência, e vindo a cometer esse crime. É um crime que causa muita repulsa em todos nós, na polícia militar, em toda a sociedade. E, devido a isso, por força até maior desse fato, a polícia militar não mediu esforços, e se empenhou ao máximo para dar essa resposta à sociedade. Então, fez levantamentos de imagens, de locais, possíveis locais, e identificou o autor, vindo a fazer a sua prisão. Então, nesse momento, nós coletamos todas as imagens, vestígios, a roupa utilizada por ele. Nós recuperamos dois celulares que ele levou das vítimas para que ela não fizesse em contato com a polícia militar. Nós recuperamos esses aparelhos. Nós conseguimos fazer a apreensão num celular, deixar dele, deixado próximo ao local do fato. E o mesmo veio a confessar também desse crime. Então, a polícia militar se cercou de todos os cuidados para que esse autor, esse criminoso, possa responder perante a justiça e tenha elementos que ele possa ficar muitos anos atrás das grades. É mais uma resposta da polícia militar. E, aproveitando esse espaço do patrocínio online, pedimos à população, quem tem condição e possa colocar câmeras, sistema de monitoramento em suas residências, é muito importante, tanto para prevenir o crime, para ajudar a inibir, mas também para a coleta de materiais probatórios para que um criminoso desse possa realmente ter elementos e ficar preso por muitos anos. Segundo ele, ele veio para a cidade para trabalhar, já estava há alguns meses residindo na cidade. Ele veio da oriunda de Sergipe, no estado de Sergipe. Ele tem 25 anos e a vítima 53 anos. A gente conseguiu dar essa resposta e tenho certeza que ele vai ficar muito tempo preso.